Olá amigos, eu me encontro aqui na Savassa e na Mobília. Hoje tem uma amostra aqui, qualquer semelhança, uma espécie de casa cor é mera coincidência, mas os móveis são de última geração para você que tem start-up, você que está montando seu escritório dentro da modernidade aqui. Tem som, tem alegria, tem champa, tem Marco e Fernando que eu conheço. Há mais de 15 anos e tem alegria e os profissionais aí da arquitetura e decoração. Felipe, mostra aí um pouquinho aí dessa festa que está começando aqui agora. Tem até criança ali, é gente que faz e acontece na Paulo Navarro Comunicação, ano 30! Nós estamos aqui na Mobília Soluções Corporativas, talvez no primeiro evento do Brasil de uma amostra voltada para o ambiente corporativo. A gente teve essa ideia porque sentiu uma carência, tanto do mercado como dos profissionais, de mostrar de uma maneira mais organizada os ambientes corporativos. Em cima dessa ideia, a gente convidou alguns profissionais e cada um cuidou de um ambiente. teve a sala do CEO, a sala do advogado, a clínica médica, uma startup, um co-work, ou seja, todas essas novidades que vêm acontecendo nos ambientes corporativos, nós tentamos experimentá-las aqui. E mais do que isso, dá oportunidade também das pessoas conhecerem para onde estão indo os ambientes corporativos, que mudou muito nas últimas duas décadas. Depois de Google, de Facebook, o ambiente de trabalho mudou demais. Então, aquele jeitão daquele escritório carrancudo, pesado, acabou. Hoje o escritório tem que ser divertido, inspirador e que gere integração. Nós estamos há 37 anos no mercado e a gente foi entendendo para onde a gente queria ir. E a gente conseguiu, com parceria com as principais empresas de cada segmento, as líderes de mercado, poder oferecer os melhores produtos, as melhores soluções. Nós temos um corpo técnico de arquiteto para auxiliar. Então, a gente entende que a gente consegue dar uma solução completa para o cliente, para o arquiteto, para resolver a vida dele e ter um resultado final que agrade tanto ao cliente quanto ao profissional, que é o nosso grande objetivo. Legenda Adriana Zanotto